Acelerando a XT, passei no grau e você vai ver O menor desenrolando e conquistando as bebês E o sentido é litoral, lazer com os parceiros Tô fechadão com a quadrilha, só tem menor de medo E os trajes é enjoado, maloqueiro tropical A verma é da um bongo, só kit original E a prata tá no pescoço, brilhante igual sorriso Da menina que é mais linda do que esse paraíso Paraíso tropical, onde os bico passa mal Onde os boys se impressiona com o maloca original Uns falam que é playboy, outros que é traficante Mas eu já tô acostumado com esses tipos de informantes Eu tô começando agora, com a caminhada limpa Enfrentando várias barreiras, com falta de estar em cima Sem pisar em ninguém, conquistando o meu espaço Um dia vou tá cantando para o público em cima do palco E eles vão gritar, com o dedo pua E com certeza minha mãe vai poder se orgulhar Ela vou ajudar, suas contas eu vou pagar Pode até demorar, mas a vitória vai chegar Acelerando a XT, passei no grau e você vai ver O menor desenrolando e conquistando as bebê E o sentido é litoral, lazer com os parceiros Tô fechadão com a quadrilha, só tem menor de letra E os trajes é enjoado, maloqueiro tropical A verma é da um bongo, só kit original E a prata tá no pescoço, brilhante igual sorriso Da menina que é mais linda do que esse paraíso Paraíso tropical, onde os bico passa mal Onde os boys se impressiona com maloque original Uns falam que é playboy, outros que é traficante Mas eu já tô acostumado com esses tipos de informantes Eu tô começando agora, com a caminhada limpa Tá enfrentando várias barreiras O foco de estar em cima, sem pisar em ninguém Conquistando o meu espaço Um dia vou tá cantando Para o público em cima do palco E eles vão gritar Com o dedo pro ar E com certeza minha mãe Vai poder se orgulhar Ela vou ajudar Suas contas eu vou pagar Pode até demorar Mas a vitória vai chegar Mas a vitória vai chegar DJ Ruivo, El Fenômeno O terror dos modinhas Mas a vitória vai chegar E aí O terror dos modinhos